Alô, alô Já na viola São Paulo é convite para amar Verde e branco É o encanto O show vai começar É dode agora Já na viola São Paulo é convite para amar Verde e branco É o encanto O show vai começar Era de manhã Era de manhã Para errar Já deixei o Homem de tratado A ser foneira Para errar Era de manhã Era de manhã Para errar Já deixei o Homem de tratado A ser foneira Para errar Oi, mareou Mareou Para errar Onde a flora A mostrar O ar Marei Amb o teatro A ser foneira É de manhã meu O mi-o artista A ENERINHO É o tier Marei O co-ho Sobre estas frisas, traldarei por amor Sobre estas frisas, saldarei por amor Maréu, Maréu, conta fora a botar Com a boeira, trouxe o mar Eu sou o cinturão, amor Maréu, 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 conta fora A mostrar pra boeira, trouxe o mar Eu sou o cinturão, amor Giraoala, Giraoala, na avenida É camisa, colossal, com seu mar Esse bravo, virá o carnaval Giraoala, na avenida É camisa, colossal, com seu mar Esse bravo, virá o carnaval Já foi embora, meu loado O que é a hora de oferecer A barra funda, a casa esperenada E a lua de mel Já foi embora, meu loado O que é a hora de oferecer A barra funda, a casa esperenada Tiva da unrestra, e a lua de mel O que é a loucura, a casa esperenada O que é a hora de oferecer A barra funda, o que é a hora de вышiver Essa é a nossa velha guarda Tem melhor, tem pior Simplesmente a velha guarda Como já dizia Nelson Primo Deus do céu O campeão de amor do céu Bate palma pra velha guarda do Camisa Verde aí De novo O campeão de amor do céu O campeão de amor do céu